Muito obrigada. E aí? Vem DG, vem PA. Vamos sentar aqui. Valeu, rapaziada. Estamos ao vivo no Multishow. Sentem aqui comigo. Ai, que loucura. É verdade, né? É verdade, minha gente. É seguro, pô. Não é 26 de abril, não. O papai já tava entregue. Não é 26 de abril. Ó, galera, vamos olhar pra qualquer câmera que eles filmam a gente. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. E aí? O coração tá bom? Agora eu tô mais tranquilo. Cara, eu tô nem sem acreditar ainda. Tá tudo bem? Mas calma. Não, vou ser sincero. A Stasso já tinha que ser entregue. O que esse moleque fez nessa edição aí? Esquece, mano. Esquece. Já falei, falei contigo. Quando eu vi o teu VT, eu falei, mano, entrega a Stasso, mano. Tu merece, irmão. Tá, me entrega. Mas isso desde o início do discurso dele. Tu merece, mano. O que tu fez nessa edição, mano, esquece, mano. A revolta que tu fez na tua vida. Não foi nem na edição, mano. Na tua vida, mano. Esquece, mano. Eu... Querendo falar com você no jogo da Discord, mano. O que tu tava fazendo. Porra, cirúrgico em tudo, mano. E tudo. É que, porra... Porra, porra... É o... Vamos comprometer. Ah, tu campeão. Não, vai dar. Não, não, não. Papo reto, papo reto, mano. Eu falei com você quando assistiu o VT. Quando assistiu o VT, eu falei, entrega as taças. Eu te falei. Mas vem cá, me conta. Pra quem esperava que saísse na primeira semana, 68% tá bom, né? De campeão. 68% e uns trocados. Que loucura, cara. Ó, 68.96% que me falaram. Que loucura, cara. Como é que tá o coração? Nossa, eu da gente ficou apertado. Cara, tá muita loucura ao mesmo tempo. Eu não esperava mesmo. Eu realmente achei que eu ia sair na primeira semana. É a primeira vez que eu fosse no paredão. É... Rolava um movimento muito grande lá fora. Eu li muita coisa muito pesada, assim, pra mim, pra minha filha, enfim, pra todo mundo. Então, eu vim sem coragem mesmo. Eu vim com muita vontade. Sabia que eu precisava fugir das primeiras semanas. Que eu precisava de tempo aqui. Jogar, né? Então, é. Eu precisava jogar. E aí, quando a gente fez a prova, e a gente teve a felicidade de vencer aquela prova, que eu acho que aquela prova é o que me fez chegar aqui hoje. Se eu não tivesse ganho aquela prova, eu teria ido pro paredão, e muito provavelmente eu teria saído. Porque eu entrei na quinta, o paredão foi no domingo, e essa terça eu tava saído. É, vocês três que entraram depois estavam correndo perigo, né? Você, Lina e Jade. Tanto que a Jade sai no bate-bol também. Mas olha, vou te falar, Arthur, você tinha lá seus pontinhos de luz, né? Mas mudou o nome da sua torcida agora. Mudou? É padaria. Padaria. Por que, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Tu comeu tanto pão, Arthur. E a Maíra falou, gente, preparei ele todo pra comer pão, mas padaria. Agora o povo só fala de padaria. Tá preparado? Pãozinho fermentando. Pãozinho! Agora é pãozinho. Tá valendo. Tá preparado pra mudar o nome da torcida? Pode ser. Tá certo agora, né? Tá ótimo. Pode me chamar de qualquer... Juro? Juro? É bom demais. Padaria é o nome, pãezinhos. Pode ser pãezinhos de luz. Sabe qual foi o pior? Quando eu tava no hotel, lá tinha um monte de várias opções. Tinha hambúrguer, tinha pizza, e eu comendo... Salada. Grelhado com legumes. Grelhado com legumes. Grelhado com legumes, juro. Não acredito. Grelhado com legumes. Aquela ansiedade toda. E só comendo ovo. Exato. Aí cheguei aqui, pão, 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 pão. Aí eu pensei, pô, se eu tivesse comido hambúrguer... Agora eu vou comer um pãozinho, né? Dá licença. É, muito engraçado quando ele pegava os pães assim... Teve uma noite, ele seis fatias. Aí ele... Pior que ele falava assim, é... O pior é que eu não sou feliz. Aí quando ele tava comendo pão, nossa, que delícia, que sei o quê. Eu falei, como que você não é feliz, cara? Olha aí. Comendo pãozinho. E aí, Pé? Feliz com o segundo lugar? Pô, feliz demais, mano. Assim, é... Muito feliz pela minha... Pela minha trajetória. Mas é que... Eu vi, assim, os dois... Eu sabia que era uma final muito difícil. O DG também fez uma trajetória incrível, assim. Não é que eu... Não me entrego em situação nenhuma. Só que quando não depende de mim, eu já fico mais de boa, assim. Quando 100 metros depende só de mim. Aí quando não depende, eu fico mais tranquilo e levo mais pra realidade, assim. E eu sabia que o DG também era um... 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 Um adversário, né? Muito forte, assim. E no final, o Arthur também. Então tá... Mas, pô, ficar sabendo que eu fiquei em segundo... Pô, que isso? Tô numa felicidade sem... Sem... Sem tamanho aqui. Assim, eu sei que Olimpíada é uma competição que só depende de você aqui também, de certo modo. Mas o quê que foi mais difícil? Olimpíada ou BBB? Ah, BBB, com certeza. BBB é mais difícil. Assim, não digo só Olimpíada, assim, em si, porque... A preparação também é muito difícil. A preparação e... Não, eu vou englobar todas as competições. Cara, o BBB é mais difícil do que correr sem nessa, com certeza. Sem dúvida nenhuma. A gente não tem acesso à nossa família, às pessoas que a gente ama, né? E é muita pressão, né, gente? É muita pressão. É um estresse muito grande que a gente passa. É, você sabe bem. Eu sei. Porque você fica aqui e você fala, Caraca, ir lá fora, meu Deus, como é que vai ser? O problema é esse. Você tá jogando, assim, as cegas e... Por mais que você tenha o seu jeito, você fica preocupado muito. Cara, o que que tão pensando? O que que vai acontecer? E aí, será que isso que eu fiz... Isso afetou em alguma coisa na família? Sabe? Tudo isso... Às vezes até atrapalha o seu convívio aqui. Às vezes você fica tolido de fazer certas coisas. Sabe? Pensando nisso. Mas às vezes você faz e você fala, Putz, caraca, será que deu ruim ou não? E fora, interagir com outras pessoas com perfis diferentes que pensam totalmente diferente do que você pensa. Então, é muito difícil.